Aquela rosa Aquela rosa Foi você quem me deu Aquela rosa É uma recordação Aquela rosa Eu não posso esquecer Quando falei com você Bateu forte o coração Aquela rosa Foi uma jura que eu fiz Aquela rosa Quando eu vinha do jardim Aquela rosa Jurei muito em te querer Eu espero por você E você também por mim Aquela rosa Quem me faz eu me lembrar Aquela rosa De quem tanto eu amei Aquela rosa Eu tenho como lembrança Enquanto a vida espera Por você esperarei Aquela rosa Foi uma jura que eu fiz Aquela rosa Quando eu vinha do jardim Aquela rosa Jurei muito em te querer Eu espero por você Eu espero por você E você também por mim Aquela rosa Foi uma jura que eu fiz Aquela rosa Quando eu vinha do jardim Aquela rosa Jurei muito em te querer Jurei muito em te querer Eu espero por você Eu espero por você E você também por mim Aquela rosa Aquela rosa Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Aquela rosa De você meu grande amor Aquela rosa Guardei no meu coração É uma recordação Foi você quem me deixou Aquela rosa Eu espero que você tenha Eu espero que você tenha Eu espero que você tenha